Presidente, deputado Rodrigo Maia, colega dos deputados, eu gostaria de conclamar os nossos amigos, deputados federais, deputadas, para que venham ao plenário para votar esse importante projeto. Gostaria de dizer que esse projeto que nós vamos votar com certeza vai beneficiar todos os estados. Hoje quem está precisando é o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqueles que votarem a favor desse projeto com certeza vão estar ajudando a fazer com que os servidores públicos desses estados, os aposentados, possam receber seus salários em dia, em ordem. É isso que precisa. Quem votar contra esse projeto, na verdade está contra a população do seu estado, está contra os servidores públicos, porque infelizmente a situação que chegou a esse estado não foi culpa desses governos atuais, é do governo passado. E nós temos a obrigação de consertar isso.